velho, é isso aqui, pô ah, eu acho que eu consegui achar aquilo é mais melhor pra isso aqui, essa série de game isso sim fuck us, fuck us fuck us cara, esse, esse, esse aqui velho, esse aqui, tá ligado? ai, ei, ei, ei ei, 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 ei ei, ei ei